Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá como Jesus viveu Abençoai Senhor o vosso escolhido Que anunciará vossa palavra Olá gente amiga, é um prazer muito grande estar com você e anunciar também a palavra de Deus A palavra de Deus Ele quer tocar em você, Ele quer tocar em cada um de nós E hoje, olhando aqui as páginas da Bíblia, a multidão procurava Jesus E Jesus lembra que eles procuravam não porque era o Salvador Mas porque eles tinham comido do pão que havia terminado o milagre da multiplicação dos pães Então Jesus diz assim, esforçai-vos não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará É dizer, muitas vezes nós procuramos a religião com interesse próprio É falso buscar a religião desta forma Como se fosse procurar Jesus só por o interesse de ter comido o pão da multiplicação Jesus diz, vocês me procuram por isso Mas vocês não entendem o sinal do pão que demora para a vida eterna Gente amiga, nesse texto de hoje, Jesus está fazendo um discurso E esse discurso sobre o pão da vida E ele revela ser, eu sou o pão da vida Então, nas páginas da Bíblia, hoje, o nosso Evangelho, a liturgia da palavra Mostra e quer nos motivar a buscar verdadeiramente Deus vivo e verdadeiro Porque muitas vezes podemos cair na tentação de buscar a religião Só por causa do milagre, só porque está sentindo uma dor É aquela história de dizer, vala-me Deus Quer dizer, buscar Deus só numa hora dessa Então Jesus, quando Ele diz, vocês me procuram porque comeram do pão Mas o pão que eu vos der, vocês não entendem Vocês devem procurar um pão que permanece Então Jesus está dizendo como que muitas vezes neste mundo Nós nos apegamos a coisas que passam Coisas que terminam Mas Ele é o sinal de uma vida plena e eterna Por isso, gente amiga Que a palavra de Deus possa tocar em nós Em ver e buscar Jesus Buscar a Deus Buscar a religião desta forma Quer dizer, que haja um crescimento dentro de nós Que nós estejamos em comunhão com Deus Que é eterno Com Jesus, que é um sinal que permanece Porque a tentação muitas vezes é ver o milagre É procurar Jesus por uma curiosidade Então Jesus pregando Muita gente estava ao seu redor Uns porque eram curiosos Sabiam que Ele tinha feito tantos prodígios, tantos milagres E outros por causa do pão Mas alguns também seguiam a sua ideia Seguiam a sua trajetória São seguidores de Jesus Por isso a palavra de Deus hoje Quer mostrar para nós Que nós devemos seguir Jesus Não por nossos interesses próprios Mas saber que Ele é o salvador do mundo Ele vem salvar a todos Sem exceção de ninguém E nós precisamos ter o nosso Deus Ter Jesus como aquele que é o salvador da humanidade Ter Jesus como sinal de Deus O sacramento que veio até nós Assim, gente amiga Poderemos viver uma religião mais verdadeira Que é exatamente a religião do amor A religião do perdão A religião do seguimento de Jesus Porque Ele não passa Ele é eterno Por isso que a palavra de Deus traga para nós Esta força De sentir com toda a nossa consciência O sinal da verdade Jesus eterno e verdadeiro entre nós Vou pedir a Deus que abençoe a você Abençoe a sua família E que estas bênçãos tragam Sendo muitas e muitas graças Que o Senhor vos abençoe Que o Senhor vos guarde Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Na hora de Deus Amém 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 Amém